Tô fechadão com o Dodô Cifrão Família MC Corujinha aí, original na voz, tá ligado? Parceiro bebê aí do lado É nóis É vamo de música nova aí, tá ligado? Quero vir geral curtindo e compartilhando esse vídeo aí Se inscreva no canal do Dodô Cifrão E vamo assim ó Vem novinha que nossa firma é forte Vem novinha que nossa firma é forte Patrocina a putaria Hoje tu vai dar pro bonde Patrocina a putaria Hoje tu vai dar pro bonde Encostar no Jaqueline Sexta princesa estrala O baile funk rolando Vem nois dando a chaveada O volume na cintura O oitão destaca tudo Se é por vinho pula alto Querendo ouvir o barulho E a bocada ativada Na favela passa nada As navi tá entocada Vai sair na madrugada Tanto de lombada é grau Na garopela passa mal Quem tá no toque é o dom do toque Passando na principal E as piranha se derrete Quando vê os iPhone 7 No flash Tirando a foto Pra postar na internet Famosinha da quebrada Se envolveu com os maloca Quer o lança Quer o lança Quer a bala Então senta na piroca Baile de favela é foda Onde tem varas gostosas Sai do centro pra favela Pra ficar louca de droga Uma dose é muito pouca Pra ela ficar louca Hoje a firma patrocina O uísque e a porra toda Vem Novinha que nossa firma é forte Vem Novinha que nossa firma é forte Patrocina a putaria Hoje tu vai dar pro bonde Patrocina a putaria Hoje tu vai dar pro bonde Tava mais ou menos desse jeito Elas olha como que nós tá Ela olha como que nós tá Final de semana É baile Nós vai encostar São 10 horas da manhã E nós aí de pé O traje sempre elegante Atrai a atenção das mulheres A chave tá no contato Da nova BMW Apolo da Brookfield Nosso visual é chave O skank tá queimando O cheiro tá exalando E como sempre nós sorrindo E os bicos se atacando Olhando pra nossa cara Pensando que nós tá louco Vou passar logo a visão Haha Louco é pouco É baile de favela Nós tá com o foguete Cortando a siela Com as placas do tirada Para não constar roubar É que os menó tá tudo zica Tá com a peça na cinta Mantendo tudo em controle Para não sair da trilha E o foguete tá vindo Eu já mandei os menó Buscar e quando Eu passo no giro Eu sei que você vai pousar Ela olha como que nós tá Ela olha como que nós tá Final de semana É baile É baile de nós vai encostar É baile de nós vai encostar Ela olha como que nós tá Ela olha como que nós tá Final de semana É baile de nós vai encostar Aquele jeitão Facebook lá M5 Corujinha original E se inscreva no canal Doce Frão aí Tamo junto É nóis E aí Obrigado.